Sabe quantos consumidores estão devendo na praça? Mais de 16 mil, de acordo com uma pesquisa recente sobre inadimplência em Salvador pela Confederação Nacional do Comércio. O superendividado é aquele que se vê impossibilitado de pagar, de fazer frente às suas dívidas perante os seus credores considerados de forma global, sem que sofra o prejuízo próprio, da existência própria da sua família. O Tribunal de Justiça do Estado aponta que as pessoas estão comprometendo a renda entre 30% a 40%. E os homens lideram essa lista gastando mais que as mulheres. As principais causas desse superendividamento são o desemprego, a redução na renda e o desequilíbrio financeiro. O que a gente ganha é muito pouco, a realidade é essa. Não é nem comprar muito, é que ganha muito pouco e as coisas são muito caras, a inflação é muito alta. Mas não tem como acompanhar. Todos têm dívida. E eu não sou diferente dos outros. Não tem como não estar com dívida. Todos têm dívida. Com essa crise... Não, não estou no vermelho, estou com dívida mais dos outros. Eu comprei para uma amiga e aí não tem, estou indo vermelho. A situação do país está um pouquinho difícil, então nós temos que moderar os gastos, principalmente nessa crise que o país se encontra. Quem está no vermelho precisa ajustar as contas e não tem condições de quitar totalmente as dívidas, agora vai ter uma ajuda para renegociar com os credores. É o núcleo de endividados do Tribunal de Justiça da Bahia, em parceria com a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça e a Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador. Então, se analisará de caso a caso, sem fixar um percentual efetivamente, para se aferir. Se aquela pessoa, estando de boa fé, ela está de fato em possibilidade de fazer frente às suas dívidas de forma global, sem prejuízo próprio da família. Dona Edna é um exemplo daqueles que conseguem viver sem dívidas e revela o segredo de como fazer. Ah, porque se descontrolam, compram a mais, não tem controle, eu acho que tem que ter um controle, entendeu? Porque se possível, como ficar comprando, comprando tudo que você vê, você compra.